Sim, lentamente. Estou preparando a produção ao vivo. Já está em casa. Eu tenho que clicar aqui. Não, você fica tranquila. Pronto, direcionou para o... Tá. Eu tenho que clicar aqui. Não, tem que clicar aqui. Pronto, direcionou para o... Já estamos ao vivo. Ah, ok. Já estamos ao vivo. Então, em primeiro lugar, quero dar boa tarde a todas e a todos, saudar as pessoas que estão acompanhando essa live. Eu me chamo Jorge Miclos, e eu estou aqui, tive a grande honra, o grande prazer de convidar a minha amiga Cíntia, que é também analista junguiana e arte-terapeuta, de abordagem junguiana, e nós vamos falar hoje a respeito da... A gente chamou essa live de A Arte de Sonhar, e o principal objetivo nosso é tocar num ponto especialmente, assim, qual é o papel da arte-terapia e qual a relação que a arte-terapia tem com o sonho. Mas, para a gente chegar aí, a gente vai ter que passar primeiro, antes, um pouco sobre a própria psicologia analítica, o Jung, e um pouco disso daí. A gente decidiu fazer essa live, decidiu fazer esse evento, por conta de que ontem, dia 6 de junho, completou 60 anos que o Carl Gustav Jung faleceu. Ele faleceu, portanto, há 60 anos, ele faleceu quando ele estava com 85, quase para completar 86 anos, ele faleceu na Suíça, ele faleceu calmamente, mansamente, ao lado da família, mas ele deixou um legado extraordinário, deixou um legado sensacional, deixou um legado imenso, uma grande contribuição para o campo da psicologia. Então, é sobre basicamente isso que a gente veio conversar hoje com vocês e deixar esse registro. pensando justamente nessa passagem, nesse momento de 60 anos, de seis décadas, da passagem do Jung e pensando um pouco de trazer a compreensão que a arte-terapia tem sobre a psicologia analítica e especialmente sobre o sonho. E por isso que o nome dessa live é A Arte de Sonhar. E eu passo a palavra para a Cíntia. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Jorge. Te agradeço imensamente por compartilhar estes momentos hoje aqui com você. Jorge, já vou logo te fazer uma pergunta que fiquei querendo te ouvir um pouco sobre a importância de Jung para nós. Puxa vida, né? A importância do Jung é muito grande, né? Na verdade, se a gente pegar e retomar um pouco a história do próprio Jung, a gente vai perceber que o Jung nasceu na Suíça, ele nasceu em 1875, e ele era filho de um pastor luterano, de uma família humilde, que não tinha muitos recursos, que não tinha muitas posses, uma classe média baixa, né? Para a Suíça naquela época. Ele cresceu no seio dessa família, ele acabou estudando muito, mesmo na infância e na adolescência, ele era um menino introvertido, ele era um menino retraído, ele era um menino muito... que não tinha muita facilidade de fazer muitos amigos na escola, e ele acabava ficando muito dentro de casa lendo. O pai dele tinha uma biblioteca considerável, pelo fato de ser teólogo, por fato de ser pastor. Então, Jung leu, ele devorou livros, na sua infância e na sua adolescência, e até na sua juventude. Então, ele teve todo um caminho trilhado na área da filosofia e da literatura, em primeiro lugar. Mas, quando ele se tornou, quando ele terminou lá os estudos básicos, na Suíça, ele tinha que decidir qual seria a profissão dele. E ele ficou em dúvida se ele iria continuar estudando filosofia, ia se tornar um filósofo, ou se ele iria se tornar um médico. Daí ele teve um sonho, e a partir desse sonho que ele teve, ele optou em fazer medicina. Então, mesmo com poucos recursos econômicos, graças à ajuda de muitas pessoas, ele acabou estudando medicina, ele se formou em medicina em 1900. Ele foi um aluno brilhante, ele foi um estudioso brilhante. O Jung era um leonino com ascendente em aquário. Então, ele era um sujeito que tinha um temperamento muito forte. E, enquanto ele estudava medicina, ele continuou estudando filosofia. Ele nunca parou de ler os grandes filósofos. Tanto é que Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e Goethe, Platão, Kant, para citar alguns aqui da lista, são os grandes filósofos que influenciariam ele mais tarde, quando ele iria construir, quando ele iria compor a psicologia analítica. E, em 1900, ele se forma e já vai imediatamente trabalhar no hospital psiquiátrico. Ele optou em se tornar psiquiatra, que, na época, era ainda uma área muito pouco explorada, muito pouco desenvolvida, a psiquiatria. E ele trabalhou, então, no hospital psiquiátrico, durante 13 anos, de 1900 até 1913. E foi justamente lá nesse hospital psiquiátrico que ele teve contato com aquilo que se chamava de demência precoce, que, mais tarde, vai ser chamado de esquizofrenia, um tipo de psicose. O médico responsável por ele, o tutor dele, era o Bleuler. Bleuler foi um grande médico que estudou e que, inclusive, cunhou a palavra esquizofrenia. E o Jung ficou lá, no meio dos pacientes dele, ouvindo os sonhos, os delírios, as alucinações. E foi aí que ele colou na psicanálise, como se diz na gíria hoje. Foi aí que ele leu o livro A Interpretação dos Sonhos, do Freud, de volta de 1903, 1904. Ele ficou impressionado com a descoberta do inconsciente. Isso, para ele, marcou muito a vida dele. Ele estava desenvolvendo uma pesquisa que vai ser o primeiro conceito que ele vai desenvolver, que é o conceito de complexo. E, junto com a psicanálise, ele vai conhecer pessoalmente o Freud. Em 1907, eles se encontram pessoalmente. Ele vai até Viena, o Jung vai até Viena, com a Emma Jung. Ele já era casado, já tinha filhos. Ele vai até Viena, contra a Emma Jung. E ele conversa com o Freud durante 14 horas ininterruptas. Estão conversando 14 horas ininterruptas. E, a partir dali, ele começa uma grande história, bonita história de cooperação com o Freud e com a psicanálise. Só que, mesmo colaborando com o Freud, mesmo admirando muito o Freud, o próprio Jung escreve, que fala que o Freud foi uma das personalidades mais marcantes que ele conheceu na vida dele. E ele escreveu isso já com bastante idade. Ele começou a discordar de algumas questões do Freud, principalmente com relação à teoria da libido. E ele começou a suspeitar que existisse uma camada. Uma camada maior do inconsciente, que não fosse só o inconsciente pessoal, mas que ele chamou de inconsciente filogenético e depois de inconsciente coletivo. E o Freud não aceitou essa tese do Jung, essa hipótese do Jung, e eles acabaram se separando. Eles acabaram encerrando essa parte colaborativa. Isso foi em 1913, quando o Jung publica, então, uma obra que é considerada o marco inicial da psicologia profunda, que é Símbolos da Transformação. O primeiro título original era Metamorfose dos Símbolos da Libido. Onde o Jung já esboça a ideia de que a libido não é só sexual, que a libido tem outros componentes além do sexual. Ela é também sexual, mas não só sexual. E o Jung também esboça a tese de que existe o inconsciente, sim, mas existe uma camada do inconsciente mais ampla, maior, que é o inconsciente coletivo. Mas você vê, esse livro Metamorfose da Libido é de 1913. O Jung só vai consolidar toda essa teoria em 1934, quando ele publica o livro chamado Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Então, eu dei toda essa volta para responder a sua pergunta, mas, na verdade, é o seguinte. Ele fez uma grande contribuição para a psicologia? Fez. É indiscutível. Ao ele se separar da psicanálise, embora eu costumo dizer que não foi uma separação total e plena, porque ele continuou admitindo a existência da libido, continuou existindo a existência do inconsciente pessoal, mas ele ampliou a psicanálise com um espectro maior, e o Freud tinha medo que essa ousadia do Jung acabasse trazendo problemas políticos para a psicanálise na época. Nesse sentido, o Jung deixou uma grande contribuição para a psicologia, criando uma escola própria da psicologia, que se chama psicologia analítica, psicologia profunda, psicologia arquetípica. Uma escola que começa a surgir lá, como eu te falei, em 1913, e que continua viva e dinâmica até hoje, com muita gente escrevendo, muita gente produzindo, muita gente pensando, muita gente atendendo, muita gente clinicando em diversos campos. Mas eu também preciso dizer o seguinte, que se a contribuição que o Jung deixou para o campo da medicina, da psiquiatria e da psicologia é inquestionável, mas não só psicólogos e médicos se interessam por Jung. O Jung chama a atenção de filósofos. Jung atrai a atenção e interesse de teólogos, de arqueólogos, antropólogos, cientistas da religião, artistas, cineastas, poetas, escritores, a psicologia, a gente fala que a psicologia analítica é maior do que a psicologia, entende? Embora seja inquestionável essa contribuição para a psicologia e é onde, esse é o lugar no qual ele vai colocar a sua bandeira, mas a psicologia analítica ela contribui muito para outros campos do saber. Então, quem estuda crítica literária, lei Jung, Jung, quem estuda cinema, lei Jung, quem estuda teologia, lei Jung, quem estuda antropologia, lei Jung. Por quê? Porque o Jung deu um tratamento muito bonito, muito especial, muito carinhoso e muito profundo com o simbólico. quem estuda artes, quem estuda artes, quem estuda artes, quem estuda artes, quem estuda as artes plásticas, não tem como, uma hora ou outra vai esbarrar num livro chamado O Homem e Seus Símbolos, que é um livro que eu esbarrei quando eu tinha 19 anos. Eu não era estudante de psicologia, eu não estudava psicologia, nem me passava muito pela cabeça estudar psicologia, mas eu, quando esbarrei O Homem e Seus Símbolos, eu quase caí de costas. É um livro que até hoje é especial. Então, quem lê O Homem e Seus Símbolos? Psicólogos? Sem dúvida. Médicos? Sim, mas ele está na estante de artistas, ele está na estante de artes plásticas, ele está na estante de cineastas, ele está na estante de um monte de gente. Não é? Pensadores, todos os pensadores, não é? Exatamente. Por quê? Porque o Jung, ele entendeu que o inconsciente, ele fala com a gente. Tanto a camada pessoal, individual, chamada subjetiva, como a camada coletiva. O inconsciente fala com a gente. E quando ele fala com a gente, ele se expressa por meio de uma linguagem. E essa linguagem é o símbolo, é o simbólico. Que, para o Jung, tem uma dimensão maior do que a história de uma pessoa, do que a história de um ser humano. Você que estudou artes, você deve ter lido Jung também por causa disso, não é? Sim, sim. Eu me encantei pela obra de Jung, sou grata por ter conhecido. Porque quando eu me deparei com a obra de Jung, eu me reconheci. Me reconheci no que eu pensava sobre o existir, a forma que eu via, que eu me relacionava com as pessoas, com o mundo, com os símbolos, com as expressões. Depois eu vou explicar um pouquinho mais de como eu começo a ter esse contato com esse mundo simbólico. Mas conhecer Jung, para mim, foi e será sempre uma experiência maravilhosa, que vai completando cada vez mais a minha alma. Você falando, eu fiquei aqui toda encantada, você disse, eu dei uma volta toda, mas que volta maravilhosa, para fundamentar, para fundamentar tudo isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que é bem importante vocês terem, terem ideia de quem foi esse ser humano magnífico que foi Jung, além de um grande teórico estudioso, um entendedor da alma humana, um grande buscador de si mesmo, e por ser esse grande buscador de si mesmo, compreendia tão bem o outro que estava diante dele. Então, nossa, eu só tenho a admirar. É verdade. E você veja, ele não ficou restrito à medicina e à psicologia, mas ele trouxe para a medicina, trouxe para dentro da psicologia aspectos que seriam inimagináveis. Alguém buscar o significado psicológico do I Ching, buscar o significado psicológico do Tao Te Ching, buscar o significado psicológico da alquimia, buscar o significado psicológico do cristianismo, da imagem do Cristo. Então, o Jung, ele escreveu muitas obras depois dos anos 40, 50, em que o que aparece aí? Aí aparece o Jung já maduro, com mais de 70 anos, falando, olha, não dá para se restringir à subjetividade, a uma coisa muito personalista, para ir buscar o significado desta alma humana, como você falou. E, por isso, ele foi estudar. Ele, em 1929, ele ganha de um amigo dele, que é o Richard Wilhelm, que era um sinólogo. E esse é um sinólogo alemão, o sujeito que estudava a cultura chinesa, e ele foi, o Richard Wilhelm, foi à China, e lá ele encontrou um texto, um texto que era, então, desconhecido aqui no Ocidente. Se chama O Segredo da Flor de Ouro. Ele toma esse texto, o Wilhelm toma esse texto, traduz o texto para o alemão, do chinês arcaico para o alemão. Então, você veja quem era esse cara, né? E ele manda o texto traduzido para o Jung e pede para o Jung fazer uma apresentação, porque o Wilhelm entendeu que o Segredo da Flor de Ouro tinha uma contribuição simbólica para a alma humana, para o ser humano. Trazia um certo sentido para a vida, que é isso que todo mundo busca. O Jung ficou completamente encantado com aquilo. Ele ficou completamente tomado com aquele texto. Tanto é que a apresentação do livro escrito pelo Jung é maior do que o livro. Ele ficou absolutamente encantado. Então, assim, você vai encontrar na psicologia junguiana o que você não encontra nas outras psicologias. Não que as outras não sejam boas, que não sejam eficazes e que não sejam eficientes, mas se você vai encontrar na psicologia junguiana, ou analítica, ou simbólica, ou arquetípica, ou profunda, esse caráter coletivo, histórico, arqueológico que nós carregamos. Jung deixou um sentido para a existência. Quer dizer, ele meio que que navegou também na contramão da época em que ele viveu, que a época que ele viveu foi muito marcada por uma ideia, que estava na moda, uma moda filosófica, que estava na moda nos anos 30, 40, 50, 60, até a década de 60, uma moda filosófica chamada existencialismo, e o existencialismo advogava de que a vida não tem sentido. A vida é marcada por um absurdo. Isso é uma frase do Camus. A vida é destituída de sentido. É um vazio destituído de sentido, cabe ao ser humano, portanto, conviver com isso e em busca disso. O Jung talhou na contramão dessa perspectiva, não que ele debateu com os filósofos existencialistas, nem era o projeto dele. Mas ele disse, não, a vida tem um sentido, a vida tem um telos. E ele chamou esse telos, esse telos, esse sentido, essa orientação, esse projeto, ele chamou de individuação. O projeto de individuação. O projeto de individuação é o projeto que todo ser humano carrega, que é o projeto de tornar-se, torna-se quem tu és, torna-se quem você é. E a partir dali, a psicologia do Jung tem, portanto, falou em psicologia analítica, quando se fala em psicologia analítica, se fala assim, arquétipo, inconsciente, coletivo e individuação. São três palavrinhas, embora exista todo um glossário para se pensar, sincronicidade, função transcendente e tudo mais, mas essas três palavras, arquétipo, inconsciente coletivo, símbolo e individuação é uma coisa sensacional. Quer dizer, a vida tem um propósito, a vida tem um sentido. O Jung escreveu depois uma obra em um dos livros dele e falava assim, que a grande maioria dos pacientes que ele tratou, eles não tinham problema nenhum. Eles não tinham uma psicopatologia. Eles não tinham uma psicopatologia. O que faltava nessas pessoas era o sentido. Essas pessoas estavam, entre aspas, adoecidas, porque faltava a elas um sentido da vida. Então, por isso que o Jung vai resgatar toda essa cultura que estava em torno da história e vai estudar o segredo da flor de ouro, vai escrever o I Ching, vai estudar alquimia, vai estudar o gnosticismo, o cristianismo e todas as obras do Jung lançadas no final dos anos 40 para os anos 50 estão nesse caminho. Psicologia e alquimia, psicologia Aion, estudos do simbolismo do si mesmo, Misterium Coniuntio, que é a grande obra final dele, das obras completas, conceito de ânima, conceito de ânimos, está tudo lá. Então, é uma psicologia muito rica, muito vasta em relação a essas coisas. E aí, só para... E aí, eu te pergunto, eu devolvo a bola para você e falo assim, e você sabe melhor do que eu, você é arte-terapeuta, eu não sou que as ideias do Jung influenciaram uma grande médica brasileira, carioca, chamada Nise da Silveira. Qual foi a contribuição, Cíntia, da Nise da Silveira que está mais no teu métier da arte-terapia? Nossa, falar da doutora Nise da Silveira é uma grande responsabilidade, né? Ela, acho que, num primeiro momento, queria dizer que ela foi uma grande mulher, uma guerreira que veio se colocar no mundo, fazer a diferença, mesmo com tantas limitações impostas, limitações sociais na época, mulher, se foi manda em medicina, enfim, ela não teve muitas facilidades, não, ela teve que enfrentar muita coisa para conseguir levar adiante o que ela acreditava, e ela acreditava que as pessoas com distúrbios mentais, psicológicos, poderiam se tornar artistas, artistas de si mesmas, contando ali, contando, através da expressão criativa da arte as suas histórias, não é? E ela consegue, então, reunir num espaço que foi cedido, assim, meio que, o que tem é aquele fundo ali, né? Então, você vê o que você faz, né? Nesse lugar, quem quiser saber mais da história da doutora Nise, tem o filme, lógico que você conhece, Nise no Coração da Loucura, que vai contar bastante, né? Sobre a história dela. Então, ela teve, assim, ofereceram o que sobrou para ela de um espaço e ela fez o que fez, né? Hoje, existe aí o Museu da Imagem do Inconsciente, né? No Rio de Janeiro e ela fez grandes feitos, né? Transformou, sem dúvida, a história de todos aqueles clientes, né? Que ela não dizia paciente, ela dizia que paciente quem tínhamos que ser seríamos nós, né? enquanto terapeutas e o outro que estaria ali na frente não seria o cliente, né? Ela tinha todo um respeito, um cuidado com eles, né? E tem infinitas histórias aí, né? Ela se relacionou, assim, muito com a obra de Jung, foi até ele, trocaram, né? Correspondências e ela, eu sinto que ela trouxe, né? Jung para nós como um grande presente, né? Eu acho que nós temos, nós somos agraciados por ter doutora Nisa da Silveira aqui, né? É verdade, ela foi pioneira. Eu vou admirar, né? Essa grandeza. Ela foi pioneira nesse aspecto de ter aberto o caminho para que o Brasil conhecesse a obra e o pensamento do Carl Gustav Jung, sem dúvida. Mas eu acho que você tocou num ponto que me deixa muito feliz, porque até hoje, né, Cintia? Até hoje, as pessoas que têm um sofrimento psíquico, um transtorno psíquico, vamos chamar assim, né? Elas são estigmatizadas, né? Por que que elas são estigmatizadas? Porque elas não se encaixam na casinha, porque elas não se encaixam dentro da gaveta. Então, elas estão estigmatizadas e são chamadas de loucas. A palavra louco hoje é quase que um ofenda, um xingamento. Você está louco, né? A gente xinga as pessoas, né? E a gente sabe que essas pessoas, né? Quando elas eram, portanto, identificadas como loucas, a primeira coisa que se fazia era tirá-las do convívio social, trancá-las dentro de manicômios. trancá-las dentro de instituições, né? Como se fossem prisões. Elas eram consideradas assim, antissociais, elas tinham que ficar lá presas, confinadas. Quando, na verdade, então, havia, portanto, um processo de desumanização, de desumanização do sofrimento psíquico, do desajuste psíquico, vamos chamar assim, né? O paciente esquizofrênico, o paciente psicótico, ele era trancado dentro de uma instituição, jogado e tratado ali, praticamente esquecido da sociedade. As terapêuticas eram desumanas, né? As terapêuticas eram desumanas. Eram desumanas, eram cruéis. eu diria que elas, é até pior do que desumana, porque não se faz isso nem com animal. Sim. Faziam com eles, Davam eletrochoques, espancamentos, lobotomias, castração química, muitas, muitas coisas assim, terríveis, muitas ações terríveis, né? E a Anise substituiu o eletrochoque, o espancamento, todo o preconceito, o estereótipo, o estigma por arte. Ela restituiu isso. E ela foi percebendo que ao longo do trabalho dela naquele ateliê que ela montou, como você falou, lá no fundão do fundão, quer dizer, o hospital já era no fundão e dentro daquele hospital no fundão, tinha um outro fundão. Outro fundão. Era o fundão do fundão, né? E ela fez um ateliê e ela deu papel, tinta, deu, 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 deu a possibilidade de, como você falou, de eles expressarem o que eles sentiam e o que eles pensavam. E ela foi percebendo na evolução, foi percebendo uma mudança, foi percebendo uma evolução. E nessa evolução ela chegou num ponto em que ela percebia que eles estavam desenhando mandalas. As primeiras imagens eram rabiscos, garatujas, mas as outras imagens já eram mandálicas, já tinham forma e consistência. E foi aí que ela teve contato com o Jung e mandou essas mandalas para o Jung. O Jung recebeu e viu e falou, está aqui a prova do efeito curativo da psique. A psique tem um efeito de autocurativo, ela tem um efeito de cura. Então, é interessante pensar isso, o quanto o Jung estava já presente no Brasil no trabalho da doutora Anísio da Silveira estava presente. Isso é o Jung. Isso, para mim, quando você pergunta para mim o que é a psicologia junguiana, ela, para mim, é isso. Ela é o resgate de uma humanidade no mundo que está cada vez mais desumanizado, vamos chamar assim. Jorge, interessante um detalhe aqui que me ocorreu, me ocorreu agora mesmo. essa cura que vem via acesso a esse lugar, acesso a esse lugar lá do fundo. Então, é um lugar lá do fundo que possibilita uma expressão do que todos aqueles seres humanos sentem, pensam, percebem, da forma que eles percebem o mundo e a cura, então, podendo chegar, a cura dentro do que cada um pôde alcançar, é claro, mas é bem interessante pensar também nesse símbolo. Do fundo, é verdade, Cinti, olha, eu falei o fundo e não tinha me sacado o conteúdo simbólico que tem nesse fundo, que é justamente inconsciente, é o nosso inconsciente, é o nosso inconsciente e poder dar vazão, dar expressão, dar nome a esse inconsciente e não desqualificá-lo e não rejeitá-lo, não reprimí-lo e não recalcá-lo, para mim, a psicologia junguiana tem muito a ver com isso, com um processo de despatologização. Nós vivemos uma sociedade que patologiza tudo, tudo o que não está dentro da norma, não está dentro da caixa, não está dentro da gaveta, é patologizado. E não só hoje patologizado, mas existe também uma indústria de medicalização, em que as pessoas que estão com problemas dão remédio, dão remédio, não dão eletrojoque, mas dão remédio, não espancam, mas dão remédio. E aí a psicologia analítica não é contra o remédio, não é contra a medicalização, mas ela se pergunta antes se realmente existe só uma forma de ser no mundo. só existe uma forma e tudo aquilo que não está dentro dessa forma tem que ser considerado como algo doentio, patológico, impassível de ser, portanto, tratado. Acho que o Jung sacou uma coisa que eu acho muito bonito na psicologia junguiana e falando especificamente da psicologia, do manejo clínico, da compreensão do que é a vida. A vida é diversa. A vida é plural. A existência é indeterminada, complexa. Nós somos um nó de relações e de interdependências. A psicologia junguiana tem um caráter humanista, humanista nesse sentido, de entender a vida dentro da sua complexidade e de trazer esse fundo para a tona. Trazer esse fundo para a tona. Aí você fez lembrar o prólogo do livro, o autobiográfico do Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões, que ele diz, exatamente o que você sacou aí. A história da minha vida é a história do inconsciente que se realizou. de um inconsciente que estava no inconsciente que pode se expressar, que pode vir à tona. E aí nós temos o livro Vermelho hoje, as primeiras experiências. O Jung foi o seu primeiro paciente ou o seu primeiro cliente, para não deixar a doutora Nise brava. O Jung foi para não deixar a doutora Nise brava. Então, o Jung foi o seu primeiro cliente, porque ele experimentou o inconsciente nele mesmo. Entre 1913 a 1918, o Jung entrou numa profunda crise pessoal. Ele se separou, ele foi, ele saiu, também foi expulso da Sociedade Internacional da Psicanálise, Psicanalítica. Ele parou de dar aulas na universidade, ele parou de clinicar no hospital, e ele vai arrancar a psicologia de dentro dele. A Psicologia Analítica não surgiu a partir de um exercício cognitivo, lógico, silogístico e tal, não. Ele experimentou o inconsciente nele. E hoje nós temos o resultado dessa experiência publicado em forma de livro, chamado o Livro Vermelho. e foi publicado muito tempo depois que ele faleceu. Foi publicado na Europa em 2009 e no Brasil em 2010. O Livro Vermelho. É um livro cheio de imagens. São as imagens que, segundo Jung, jorravam do inconsciente, do fundão para fora. E agora, mais ainda, recente ainda, coisa de final do ano passado para esse ano, nós temos a publicação dos livros negros, os cadernos, chamados de livros negros. E aí é onde está junto os livros vermelhos e está junto também um diário dessa aventura, dessa viagem que o Jung fez para dentro de si mesmo. Então, a psicologia analítica ela olha para o humano não de uma forma estigmatizante, preconceituosa e tal. O Jung, se ele talvez estivesse na sociedade contemporânea, ele teria sido internado como um paciente esquizofrênico. Ele tinha muitas alucinações, muitos delírios, muitas coisas. E ele registrou isso, ele trouxe isso para fora, ele trouxe esse fundão para dentro. Por isso que ele chama que a história da minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Isso está registrado nos livros vermelhos, no livro vermelho e agora nos cadernos, chamados cadernos que formam os livros negros, que é os diários dessa experiência, desse experimento em que o Jung foi o próprio sujeito e objeto da sua própria experiência. O Jung era um homem muito interessante, ele era um homem absolutamente transtornado e por isso que ele era muito interessante. Ele era muito interessante porque ele era um homem extremamente culto, erudito, mas ele era um homem completamente transtornado e isso fez dele uma pessoa muito interessante. E ele não teve medo, não teve vergonha de trazer isso para fora, de enfrentar isso, correndo o risco, inclusive, de não voltar mais, como se diz, de psicotizar. Isso está no Memória Ações e Reflexões, para quem quiser se conhecer, para quem quiser saber, isso tem vários, vários depoimentos que ele conta, essa aventura dele, esse encontro, confronto com o inconsciente. Ele chama de confronto com o inconsciente, em que ele vai se confrontar com o inconsciente e, ao mesmo tempo, vai integrar o inconsciente na vida dele. E já que a gente está falando de livro vermelho e de cadernos negros e tal, a gente vai chegar ao ponto pelo qual, afinal de contas, combinamos essa live. Sonhos. Os sonhos, os sonhos. Pois é, os sonhos. Sonho também é uma atividade do inconsciente. É uma atividade psíquica, não é? Uma atividade psíquica onde o inconsciente se comunica. Exatamente. E aí eu queria saber se você pode nos contar como é que uma arte terapeuta, uma arte terapeuta, ela que trabalha com o paciente, como é que ela trabalha com os sonhos, com esse material? Então, eu chego no ateliê da arte terapeuta. Oi, Cíntia. Oi, tudo bem? Cíntia, hoje eu tive um sonho. Tive um sonho. Normalmente, os nossos sonhos, os melhores sonhos são os mais esquisitos. são os mais... São os mais ricos. Você lembra, mas não entende nada. Não entende nada. Os mais ricos em símbolos. Ai, Jorge. Então, como é que a artesanatia, ela lida com o sonho? Bom, no primeiro momento, eu queria falar um pouquinho sobre como eu me aproximo dos símbolos, dos símbolos e dos sonhos. Acho que veio junto aí as palavras, não à toa. Desde a infância, na verdade, eu já aprendi a valorizar os sonhos. A minha mãe, ela era uma mulher muito atenta ao que ela sonhava. Então, ela sonhava durante a noite, acordava, e no café da manhã ela já contava os sonhos para a gente. e ali ela ficava pensando em possibilidades. Olha, tal coisa pode ter relação com o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Será que tem a ver com aquilo que a dona fulana falou ontem? Então, ela fazia, assim, na simplicidade dela várias associações livres e a gente ali numa conversa de café da manhã, uma conversa cotidiana e, então, tentando entender as mensagens dos sonhos. Minha mãe era uma mulher muito simbólica, hoje eu entendo, depois que eu comecei a apreciar, me aprofundar na psicologia, especificamente junguiana. Ela era muito simbólica. Então, desde lá, eu aprendi a me relacionar com mais facilidade até com as imagens, com os símbolos. Então, a partir daí vem o meu interesse pelos sonhos. E na caminhada da vida vamos buscando o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, enfim, adquirir habilidades, se aperfeiçoar e, principalmente, se aperfeiçoar, no meu caso, no trato com o humano, no cuidado, na atenção, no acolhimento. E aí conheci a obra de Jung e, quando me esbarro, então, na questão dos sonhos, eu disse, nossa, que maravilha, minha mãe me presenteou com isso e eu nem sabia, né? E vindo de uma mulher tão simples, com pouco estudo, inclusive, né? Então, os sonhos, eles são um grande presente do inconsciente. Eu brinco com os meus clientes quando eles começam a sonhar, brinco e aplaudo, parabéns para o seu inconsciente, né? Mandou um presente, vamos agradecer, porque sempre tem muita riqueza ali, né? Jung orienta sempre, orientou, deixou a orientação para que sempre, de preferência, pudéssemos acompanhar os sonhos, dois, três, quatro sonhos, já vai dar uma profundidade maior ali do que pode estar sendo expresso, né? Então, nas sessões de arteterapia, eu costumo, logo de início, já conversar, né? Ali, com o cliente sobre as formas possíveis de abordagem e uma delas eu já coloco a questão de acompanhar os sonhos, né? Então, a possibilidade terapêutica, né? E eu oriento, então, para que possamos fazer um caderninho dos sonhos, né? Um exemplo, então, fazer ali um caderninho dos sonhos e ali todas as vezes que sonhar, fazer uma anotação, porque ali já é uma forma de dar expressão para o que esse inconsciente vem trazendo, né? A escrita também contém, contém ali símbolos, né? A palavra também tem símbolos. Então, eu, nesse primeiro momento, então, faço essa orientação e ao receber os sonhos, eu vou, então, ali procurar compreender o que que essas imagens estão dizendo, né? O que elas estão sinalizando ali. De que forma? Sempre perguntando para o cliente o que que aquela imagem quer dizer, o que que pode estar ali representado, perceber qual que é o local, onde que esse sonho acontece, isso tudo observando o contexto da vida pessoal, a história pessoal do cliente, né? Às vezes vem algo ali que já é de uma ordem mais grupal, né? Então, a gente pode pensar numa possibilidade de ampliação mais coletiva, né? e até arquetípica. Muitas vezes vem ali uma imagem, por exemplo, de uma criança, a criança divina, né? Então, está ali, a gente consegue ir fazendo ampliações, né? Sempre priorizando o que aquela imagem representa ou pode representar, que ações, que associações que vêm, que ideias que surgem, percepções, sentimentos do cliente, né? Ele é o fazedor de si mesmo, né? É o criador de si mesmo, então, o meu... Cíntia, o senhor está sem som. Você está sem som. Você desligou o som. Aconteceu um ato falho Agora voltou Voltou Perdeu muita coisa? Não, só um pouquinho Você estava falando Uma coisa que eu achei bonita que você falou Você podia retomar dali É que o cliente É o fazedor de si mesmo Isso Ele é que faz a sua própria História Ele vem Quando ele chega no ateliê arteterapêutico Ele já vem com uma história Mas a partir dali ele tem Toda a oportunidade Para reeditar essa história E o fazer Na arte terapêutico Também é o fazer a si mesmo Porque ele vai estar ali Expressando A sua alma Expressando o que o inconsciente Já expressou No caso aqui do nosso tema No sonho Então o sonho Ele é uma expressão Do inconsciente E a arteterapia vai pegar essa expressão E trazer aqui para o mundo Vai trazer aqui Através de uma pintura De um desenho De uma colagem De uma modelagem Em argila E aí vai depender muito Do processo Do momento Então a gente vai Conseguindo Orientar Com o material Que for O mais Viável Que vai poder Compreender Melhor A necessidade Do cliente Naquele momento Que bacana Os materiais Cada um Ele tem também O material Ele tem Uma função Cada material Tem uma função Cumpre uma função Que bacana É interessante Porque Esses sonhos Eles são Os co-terapeutas Você diz assim O inconsciente É um presente Então os sonhos São Os verdadeiros co-terapeutas Eles São oráculos É o oráculo De si mesmo Eu costumo dizer São os nossos oráculos Eles trazem Porque eles são Compensatórios Muitas vezes Eles aparecem Para compensar Alguma Atividade Muito Unilateralizada Muito fixada Da consciência A consciência Sempre vai ter Um movimento Uma fixação E Também são Premonitórios Eles são pedagógicos Nesse sentido Então é interessante Se trazer Agora eu vou te fazer Uma pergunta Bem Bem assim Atual Que é O seguinte Como que A arte-terapia Se reinventou No tempo Da pandemia Quando O contato Social Foi Foi Impossibilitado Quando Que O Como é que A arte-terapia Como é que A arte-terapeuta Cíntia Deu continuidade Aos atendimentos Dela Nessa Modalidade A distância A arte-terapia Ela é tão concreta Então Como é que Como é que você Se localizou Aí Sim É Um momento Difícil Um momento De distanciamento É Tão difícil Pensar Na completude Sem a relação Com o outro Né E A arte-terapia Ela tem Né Essa coisa Do material De estar ali Do olho no olho De aplicar ali Uma técnica De relaxamento De uma coisa Mais Da massagem Do toque Enfim A gente tem Várias possibilidades Dentro do Campo Arte-terapêutico E É um grande desafio Atender A distância Eu Particularmente Né No começo Fiquei Me senti assim Um pouco Nossa E agora Né Porque Com os materiais Você Os materiais Eles são Extensões Também Do Terapeuta Eu sinto Isso Então Tive que Dar conta De lidar com isso Muito mais Aqui na cabeça Nas ideias Então Mas foi possível Eu acredito Que muitos Colegas Têm Conseguido Tenho conversado Com alguns Que têm Conseguido Sim Então A gente faz Uma orientação Né De 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 Uma Atividade De Um Material Então Esse Material Ele pode Ser usado Ali Durante A Sessão É Geralmente Eu faço Uma abertura Ouvindo Né O que Que o Cliente Quer me Trazer De Importante Sobre Aquela Semana Ou Até Um Sonho Né Que Tenha Enfim Eu deixo Muito Né A vontade Para que ele Fisse sentido Naquele Momento Algumas Atividades São possíveis Ali Né Ali Então Olha Vamos fazer Tal coisa Né Tem um Material Aí E aí A pessoa Já pega O material Já faz Aquela expressão E a partir Dali A gente Amplia Ou Ainda Dependendo Do caso Se a pessoa Já está Há algum Tempo No processo Eu deixo Uma Atividade Para Semana Né A pessoa Vai fazer Uma Atividade Ali E Geralmente É uma Expressão Livre Com uma Escrita Criativa Né Pode Ter um Registro Com Fotografias Né E aí Envia Envia E no Dia da Sessão Analisamos Juntos O que Foi Trazido Durante Aquela Aquela Vivência Muito legal Muito interessante Isso Agora Grande desafio Nada fácil Nada fácil Justamente Estava acostumado Com o presencial E aí A economia Nos colocou Diante desse Interativo Categórico Quer dizer Olha Não pode Mais ter Contato Social E a gente Teve que Se reinventar Bom Eu Bom A gente Está chegando No final Eu Quer dizer Assim Agora Para você Dizer Para nós Como é Que a gente Encontra Você Como é Que está Você Criou Um site Você Criou Um site Fala um Pouquinho E se Despeça Ai Jóia Tá Tá bom Jorge Jorge Me encabula Bom Eu tenho Criei mesmo Há pouco tempo Um site Que chama-se Anki Terapia E Arte Então Quem quiser Dar uma Passadinha Por lá Tem lá Algumas Referências Alguns Trabalhos Tem e-mail Telefone Estou 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 A disposição E Quero te Agradecer Jorge Pela Pela oportunidade De estar aqui Com você Você Que é para mim Uma referência Intelectual Uma referência Assim Lida muito bem Com as palavras Com a função Pensamento O que não é muito Meu forte Eu reconheço Então Sou muito grata Por ter compartilhado Esses momentos Aqui Com você Agradeço A atenção De todos Que estiverem Também Assistindo Acompanhando Espero poder Ter contribuído De alguma maneira Estou à disposição Caso alguém Queira conversar E ampliar Um pouco mais Essa Nossa conversa Estou mostrando Estou mostrando O site Ah Está bom Jorge Estou bonito O nome é esse Anki Significa Vida 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 Em abundância Ah Que legal Vem de qual língua Ela é egípcia Ah Ela é egípcia Ah Que interessante Ela é egípcia Então Anki Terapia Arte Olha aí Para quem Aqui tem a frase Gosto muito Do Jung Conheça Todas as teorias Domine Todas as técnicas Mas ao tocar Uma alma humana Seja apenas Outra alma humana Perfeito Essa frase Ela me norteia Jorge Essa frase Me norteia E sempre Me faz Lembrar Do que eu vim fazer No mundo E de que Eu tenho um compromisso Com as pessoas Com a alma humana Então é bem Ela é uma frase Que está sempre comigo Que bom Cinti Então assim Obrigada Por essa Esse momento Tão Legal Que a gente Come Olha Fala Minha gata Ah Que linda Os meus gatinhos Eu tenho quatro Mas eles estão passeando No pátio hoje Ela está solta aí A doutora Nise Falava Que os gatos São co-terapeutas Também Ah São Os meus Também são De vez em quando Eles aparecem Assim Durante a sessão É muito legal Apareceu a Frida Essa daí é a Frida Ela está A Frida A Frida Essa daí é a Frida Ai que linda Então olha Cinti Eu só posso Te agradecer Desejar que o mundo E continue Te tratando Com muito amor Para que você Também tratar Todos os seus clientes E as pessoas As almas humanas Que estiverem Vindo de você Com muito amor Também E que a gente Consiga Manter Essa arte De sonhar A arte de sonhar Sonhar é uma arte Sonhar é uma arte Tá bom? Sonhar Sonhar a noite Dormindo E sonhar Para a vida Que possamos Continuar sonhando Com pós-pandemia Com a mente humana Melhorada Com o coração A alma humana Melhoradas também Sonhemos Sonhemos Então Quero agradecer também A audiência De todas e todos Já Conheceram A E a gente Vai fazer Outras lives Se assim O destino Permitir Tá bom? Tchau 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 Tchau